E aí rapaziada, caçurca e hoje com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite seguinte Eu tô aqui trazendo um vídeo junto com o Sinet, mas galera, antes do vídeo começar aqui, eu só quero pedir pra você Chegando agora, por favor, já deixa o like agora, porque tem muita gente assistindo o vídeo inteiro e não deixando o like Então deixa o like agora, se não tem fim pra você deixar o like, então deixa o like aí E pronto, já deixa o like, muito obrigado Se você for novo também, não esquece de se inscrever no canal, galera, não custa nada, vai estar me ajudando demais Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Se você não apoia ninguém na loja e gasta ver bugs e quer ajudar o canal, vem aqui em loja de itens Por favor, no Fortnite, apoia um criador e me apoia na loja, vai estar me ajudando muito E é isso, o Sinet é um amigo meu que eu já jogava há muito tempo Ele é amigo meu na vida real e ele tava de castigo, ele entrou de castigo por causa de nota lá no começo do ano E até agora ele não tinha saído, a mãe dele deixou ele jogar um pouco agora E esse mês, provavelmente, se ele continuar bem na escola, ele vai sair do castigo, vai voltar com o canal dele Vai voltar com os negócios que ele tava fazendo, os projetos dele Então eu vou dar uma boa força pra ele, então é isso, tá bom? Ele faz muito tempo que ele não joga, essa foi a primeira partida Ele mandou mensagem pra mim, castigo, o que você tá fazendo? Eu não falei nada, então, quer jogar um pouco? Eu falei, como assim? Ele falou assim, tá bom, minha mãe deixou jogar hoje, vamos jogar um pouquinho Nós entrou e eu gravei essa partida aí, foi a primeira e a gente conseguiu ganhar Então foi muito da hora, o Bruno entrou no meio, então virou um rolo, desgramado Tá isso, rapaziada, muito obrigado aqui Fiquem com o vídeo, o vídeo tá muito da hora Então acompanhem ele Tá legal, tá legal, bastante legal, eu já editei ele, tá muito legal Sim, tranquilo Que bom demais O trailer do passe de batalha, o outro é o trailer da história Se tivesse como dar o passe com o verboço, eu te dava Mas tem que pagar 30 conto Amiga, eu não vou saber, pelos vídeos que eu vi, eu não vou saber o que é AR e o que é 12 Quer aí o X1, você quer aí do U? Ah, pera aí, pera aí que a gente aprende as armas de novo, mamão Ah, então vamos Umas duas do U, depois a gente vai X1 e o U só lembra Nossa, ontem eu joguei com um cara que fazia tempo que eu não jogava, que é o Pedro Aí hoje eu tô jogando contigo Fala alguma coisa aí Alô Ah, achei que é o nosso, juro que eu li, eu fui olhar a hora aqui E eu li 4 horas da tarde, quase enfartei Ah, mano, acabei de aparecer uma notificação pra me atualizar o YouTube e eu fui clicar em isso, viu Isso aqui é uma, que 12, que é isso? É uma tambor Aqui segura o dedo Nossa Só que dá 12 de dano, 20 de dano É, não é muito forte não Mas em early game assim Ah, cidade torta aqui é torres, que não tem prédio, mas você não pode construir É, você não pode construir lá Ali é o meteoro que fez a cratera, tá ligado Aí ele voltou e parou no tempo Vamos cair em cabana, foram em qual season? Eu acho que foi no meio da 8, foi no meio da 8 Tem gente indo pra lá também, uma dupla indo pra lá E eu tô alto, porque eu não se aprendi, eu não Teve um cara com a antigoleza, morreu Não, não morre mais de queda Ele tá lá atrás Aqui, ele vem pra baixo Meu Deus, errei tudo Caraca, tem outro cara aqui Eu sei, eu acho que foi assim Tá de diva O menino tá me ligando, mano Alô Tranquilo, parra Tranquilaço Livinho, com quem que eu tô jogando? Alan Não, mais especial Você ama ele? Davi Não Você que é o Cinect Bull Eu sou a história do seu animal Você imbecil Vou te convidar a lobby aqui E aí você fica no grupo, beleza? Vou jogar Tranquilo, então Livre aqui só pra ver a loja, né? Ah, não Entendi Não é só meio de uma... Tem que estar aqui? Que carro? Essa van? Ah, é a van de ressurgimento Quando você morre, você... Pega um cartão... Nossa, ele já tava na season quando veio daí Lógico que já não Quando você morrer e o cara te finalizar Ele vai dropar um cartãozinho E você vai aí, ele recupera a vida Fala a boca Tchau Tchau Tá ligado, mano, eu acabei de entrar Tá ligado, agora eu vou te ganhar Castor, me convida Agora vagabundo Tá ligado, mano, você é um imundo Vou mandando aqui a rima sem caos Se você não convidar, eu vou... Tá ligado, Castor, são seus fios Tá ligado, mano... So easy, bro Tá ligado, então nós vem aqui, eu tenho isso Vou mandando uma rima no Sinete Tá ligado, mano, você é uma marionete O Sinete is back Tá ligado, mano, mano, no track Sinete é um gordão Vou mandando aqui a rima vai tomando seu botão Sinete abandonou forte Tá ligado, mano, eu vou te matar até a morte Yo, yo, curtiu, né? Não sei Sinete vai estar mais bot ainda, velho Ih, Sinete, tranquilo? Não é, foi X1 aqui Eu fiz 20 quilos em cima do Sinete Ele fez 30, mano Não foi, Sinete? Ele é que nem você Ficou um tempo sem jogar Ficou com volta pro play Toma no seu cu Não, sacanagem É a primeira play É a primeira play Pelo amor de Deus, né, velho Ah, não, mano Podia colocar... Quero colocar Sinete, como sempre Tô aqui encabando Ele tá lá em Super Shopping já Espera umas duas horas E aí você joga dois Não, é porque ele tá longe Eu sei que eu tô longe aqui Ah, é porque eu tô aqui looteando E ele já foi mochando Mano, achei minigun, velho Eu preciso dar 3 mil de dano Em estrutura de oponente Não... Ai, tem cara aqui, tem cara aqui Sinete, vem, vem, vem Ai, tô meio snipada Ai, para, tá lagando, velho Bosta, hein É, galera Aqui a gente também Ai, morri, morri Vai finalizar Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Aqui, aqui, aqui Segura o dedo nele Boa Essa arma não tem que tocar não É, segurar o dedo Boa, galera Não acredito, mano Sinete, Solomadu, meu irmãozinho São de merda São de merda Eu comprei um celular, velho Vai chegar hoje Ainda que eu tivesse te perguntado alguma coisa Tô brincando, viu, Bruno Tem atadura aqui Vamos dividir elas Passa, adivinha qual celular que eu comprei S10 Só para ganhar a skin Ai, que trouxa Quem dera Comprei da Xiaomi, velho Desculpa Tem cara aqui Aqui Nossa Nossa, tô aqui Não Que mostra, cara Desprivilegiado Tomou 20 Aperta o cursor O mouse, né Pra marcar assim, ó Aperta duas vezes Deitei um Você tem bolinha Então usa Mas eu vou atrás Ai, usa Pode usar, pode usar Pode usar Fui um pouco errado Ele finalizou já Só tem essa dupla Eu mutei ele Não é dupla Não é dupla Matei no ar Aqui no S Aqui no S Ah, Bruno Matei So easy Primeira partida Primeira partida Do S.N.A.S. ganhou Agora posso desmutar Os 5 So easy So easy Tchau 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 Tchau